Fala pessoal, no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês uma realidade sobre a vida que muitas pessoas às vezes negam existir. Mas se você tiver a clareza disso, muitas portas irão abrir para você, muitas mágoas serão curadas e você se tornará mais forte ainda para enfrentar todas as dificuldades que aparecerão na sua vida. Mas antes de começarmos o vídeo, gostaria de um minuto da atenção de vocês para informar que esse vídeo é patrocinado pela World of Warships, que trata-se de um jogo gratuito para computador sobre guerra naval, onde você controla os incríveis barcos que estiveram ativos durante as guerras mundiais. São mais de 300 barcos altamente detalhados e realistas. Existem diversas classes de barcos no jogo, como os contra-torpedeiros, encoraçados, cruzadores e os porta-aviões, cada um deles com habilidades específicas que podem ser usados por você estrategicamente para abater o inimigo. E não para por aí, o jogo está trazendo em breve os submarinos. Sim, você vai poder jogar em breve com esses caçadores invisíveis. Se você procura um jogo de guerra, explosões, muita adrenalina e estratégia, esse é o jogo perfeito para você. Ficou interessado e quer baixar o jogo gratuitamente? Basta clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. E exclusivamente para você que é inscrito aqui no meu canal, quando você for se registrar no jogo, insira o código promocional que está aparecendo aqui na tela, READY FOR BATTLE 2020. Ele também vai estar inscrito aqui na descrição do vídeo. Com ele, você já vai iniciar o jogo com 700 dobrões, 7 dias de conta prêmio, 1 milhão de créditos, o barco USS Charleston com camuflagem na bandeira dos Estados Unidos e o barco prêmio japonês Ishizuchi. São vários prêmios aí para você começar o jogo com vantagem e se divertir muito com seus amigos aí na sua casa jogando online. Então, não perca tempo, clique no primeiro link da descrição e venha ser um rei dos mares em World of Warships. Dito isso, vamos para o nosso vídeo de hoje. Está motivado na batalha do sucesso e da vida? Irá lhe manter como um gladiador nos campos de batalhas, zelando pelo que você ama e lutando pelo que deseja. Sei que a vida cobra coragem, criatividade e superação, mas seu inabalável espírito de luta não lhe abandonará diante de nenhum obstáculo. Quem luta por algo ou por alguém, compreende que viver é estar preparado para as situações difíceis que vão surgir. Por isso, o pessimismo e a angústia não fazem parte da combinação do sucesso. Desistir é algo afastado do vocabulário de quem luta por um propósito. Acordar em um novo dia é a oportunidade de recomeçar uma nova história que pode ter dois finais. Um feliz, ouvindo seu nome dito com orgulho pelas pessoas que o amam. Ou um fim normal, sendo apenas mais um esquecimento. Que os mais difíceis dos obstáculos, extremadamente agradáveis, façam parte dos seus dias. Pois uma jornada de sucesso se escreve superando obstáculos, recomeçando e sempre focado no que realmente importa, que é ser feliz. Aquele que cede ante o obstáculo, que desiste diante da dificuldade, já perdeu a batalha antes mesmo de ter enfrentado. Não raro, o obstáculo e a dificuldade são mais aparentes que reais. Mais ameaçadores do que impeditivos. Só se pode avaliar após o enfrentamento. Ademais, cada vitória conseguida se torna aprimoramento da forma de vencer e cada derrota ensina a maneira de como não se deve tentar a luta. Essa conquista é proporcionada mediante o esforço de prosseguir sem desfalecimento e insistir após cada pequeno ou grande sucesso. O objetivo deve ser conquistado e, para tanto, a coragem do esforço contínuo é indispensável. Muitas vezes será necessário parar para refletir, recuar para renovar forças e avançar sempre. Você está no meio de uma guerra. Uma batalha entre os limites de uma multidão buscando a rendição dos seus sonhos e o poder da sua verdadeira visão para criar e contribuir. É uma luta entre aqueles que irão dizer o que você não pode fazer e aquela parte de você que sabe e sempre soube que somos mais do que sempre imaginamos e que um sonho, apoiado por uma vontade incessante de alcançá-lo, é verdadeiramente uma realidade com chegada iminente. Vitoriosos raramente ou nunca veem um problema como permanente, enquanto aqueles que falham olham os menores problemas como sendo permanentes. O segredo do sucesso é aprender a como usar a dor e o prazer, em vez de deixar que elas usem você. Se fizer isso, estará no controle de sua vida. Mas se não fizer, é a vida que vai controlar você. Sabe aquele momento onde a gente pensa estar no limite da nossa paciência e tolerância? Onde o que é certo se confunde com o que não deve ser feito? Onde surge aquela vontade de mandar tudo para o alto? Aquele desejo de querer voar para bem longe e as asas não abrem? O sangue corre tão rápido pelo corpo que parece querer avisar, deter qualquer tipo de decisão errada e a irritação chega de mansinho, sem fazer aquele alarde e quando a gente percebe, já dominou a área? Pois bem, como por encanto, na maioria das vezes, uma voz baixinha fala tão poderosa que não dá para deixar de ouvir. Ela vem pedindo calma, dizendo para relaxar, pedir a cabeça para esfriar, para dar um tempo no lance. Aí, de repente, estamos lá, dando conta do recaro direitinho. E então, deixando aquele aporrecimento para lá, percebendo apenas que o seu tamanho não valia tanta aflição. Isso é vida. Confusa, clara, contraditória, mas vida. Se desafie constantemente. Todos temos nossas batalhas diárias. Nunca desiste dos seus objetivos, dos seus sonhos. Só você é capaz de torná-lo real. O impossível não é um fato, é uma opinião. Tenha fé, pois no final tudo servirá, ao menos como aprendizado. Levante-se e volte para a arena. Quem determina o fim de algo é você. Se não desistir, não terá sido derrotado. Essa é a lei da vida. Não vejo sentido maior na vida do que ela própria. Não é exagero pensar que estamos em um campo de batalhas. Aqui, onde cada um tenta vencer a sua própria guerra. E isso é um dos sentidos mais interessantes e, ao mesmo tempo, o mais devastador de todos. Pois perderemos a batalha em instantes. De todas as armas que levamos para a batalha, não há nenhuma tão poderosa quanto a mente humana. É nela que ficam os instintos e o treinamento. E nos permite distinguir os amigos dos inimigos, o amor do ódio. E se essa arma está ferida, você fica desarmado. A mente é muito mais poderosa quando está danificada. E não há garantia de que ela não escolherá a si própria como a próxima vítima. Nenhum soldado sai de uma guerra sem cicatrizes. Mas retorna com um espírito inabalável. A batalha foge o caráter de um bom soldado. É no campo da vida que vamos testar nossas habilidades. Improvisar nas dificuldades. Suportar o imaginável e se tornar um vencedor. A vida é uma jornada para a qual a gente se equipa de penduricalhos e se apega a eles. Como se fossem armas. E à medida que as batalhas vão ocorrendo, vamos nos apegando mais ou menos às nossas armaduras. Escudos, espadas e arcos. Mas ao final da guerra, já não conseguimos mais carregar ou empurrar essas tralhas. E precisamos escolher algo que possamos levar sem pesar. Feliz é o ser humano que consegue, em meio a tantas lutas, preservar sua essência até a última batalha. Viver, às vezes, não é algo tão simples. São muitas as batalhas que temos que enfrentar. Muitas perderemos. Outras venceremos. De algumas saímos ilesos. Mas de muitas, carregamos marcas para o resto da vida. Perder uma batalha impossível é até admissível. No entanto, se derrotado, após ter sentido o gosto da vitória, isso dói. E dói muito. O sucesso é construído à noite. Durante o dia, você faz o que todos fazem. Mas para conseguir um resultado diferente da maioria, você tem que ser especial. Se fizer igual a todo mundo, obterá os mesmos resultados. Não se compare à maioria. Pois, infelizmente, ela não é modelo de sucesso. Se você quiser atingir uma meta especial, terá de estudar no horário em que os outros estão tomando chope com batatas fritas. Terá de planejar enquanto os outros permanecem à frente da televisão. Terá de trabalhar enquanto os outros tomam sol à beira da piscina. A realização de um sonho depende da sua dedicação a ela. Há muita gente que espera que o sonho se realize por mágica. Mas toda mágica é ilusão. E ilusão não tira ninguém do lugar de onde está. Ilusão é combustível de perdedores. As vezes na vida, é necessário ter a atitude do tudo ou nada. Eu percebo que as pessoas que decidem transformar sua vida desenvolvem um tipo especial de atitude. Elas se empenham em cada ação como se a vida inteira dependesse desse esforço. Elas veem a construção do futuro como a única forma de viver como fazem os oficiais de seus soldados em situações desfavoráveis de batalha. Em outras palavras, decidem queimar as pontes que permitem retroceder. Nessas condições radicais, é importante assumir também um comportamento radical. Portanto, perca a batalha, mas não desista da guerra. Perca a coragem, mas não perca a vontade de lutar. Perca a paciência, mas não perca a sua dignidade e segure-se a ela. Perca o amigo, mas nunca a amizade. Perca o medo, mas não a prevenção diante dos perigos. Perca o sono, mas não a vontade de repousar. Perca as esperanças, mas não confiança em Deus. Perca o bom senso, mas não fique ridículo. Perca o humor, mas não a vontade de sorrir. Perca o caminho, mas não a direção da sua vida. Perca o emprego, mas não a vontade de trabalhar. Perca o medo de amar. Errar era aprender. Perca o medo de falar. Alguém vai te ouvir. Perca o medo de ser feliz. Arrisque-se. Perca o medo de dizer o que sente. Ninguém vai descobrir se você não falar. Perca a fé, mas nunca a certeza de que Deus existe e é seu amigo sempre. Perca o rumo de sua vida, mas encontre-se. Perca um dia de sua vida, mas nunca sua vida inteira. Às vezes, os guerreiros travam suas maiores batalhas no silêncio. Derramam suas lágrimas em forma de riso. Desfaçam as cicatrizes em forma de amor. Se mantêm em pé, amparados na fé e na confiança que Deus lhe dará segurança e coragem. E guardam seus clamores para a quietude da noite onde não há olhos para observá-los. Somente o olhar de Deus, seguindo a vida, como se o pior não estivesse sobre seus ombros a machucá-los mais e mais. Guerreiros, não se intimidam. Não perdem a calma. A dor pode ser forte, mas a força de um guerreiro está acima da compreensão. A dor pode ser forte, mas a força de um guerreiro está acima da compreensão.